Galera, vamos para a Qtuba Exploração 2, já fizemos a 1, vamos para a 2, esses peixes aqui, olha, eu já peguei todos, só que não valeu, vamos pegar de novo, em relação a esses peixes, só não peguei um que eu não vi ali ainda, está ali escrito Vobla Caspia, nossos anjos já estão tudo organizados, eu te retirei alguns dos... desmisturadinha aqui dessas boias, porque é boia demais, então a gente vai armar tudo de novo aqui, e vamos começar a jogar ali, naquele primeiro ali para pegar o Qtratus ou o Brema, o Tenka, e vamos pegar esses peixes tudinho, o que eu estou falando para vocês que eu ainda não vi ainda nesse jogo, foi esse Vobla Caspia, mas a gente vai pegar ele também, com certeza a gente vai ter trabalho para pegar ela, porque eu não sei nem onde é que ela está, vamos puxar o primeiro aqui, olha aí, a Brema, Brema jovem, está lá, Brema jovem, vamos jogar lá de novo, porque lá tem, tem a carpa, a carpa de prata, que está lá, próximo, Olha aí, está lá a carpa, Essa aqui não interessa, né, essa aqui já pegou ela já, e agora, Volta para lá. Eu acho que lá tem o Peleco Scultratus, muito bem, os peixes aqui melhorou de tamanho, naquela primeira missão os peixes não dava quando a gente carrega o anzol, já vem um peixe maior, com mais força, tá vindo, tá vindo, olha outra brema, é, não é da missão mais, essa aqui já não serve mais, olha, um peixinho bom aqui na varinha de boia, né, de pescazinho de praia, olha só, olha, um peixão, hein, um cabozão grande, faz um filho de peixe com essa varinha, opa, encortou a varinha ali, é bom, opa, e aqui também, calo prateado, tem um horáriozinho de pico aqui, que os peixinhos ficam bem, bem bacana, isso puxa toda hora, né, outra carpa de prato, é, nós temos que pegar isso aqui, ah, tá bem aqui na nossa cara, ó, isso é bem pertinho aqui, nós pegando peixe lá longe não tava dando certo não, a perca tá bem aqui, perca do rio, única, né, você viu que essa boia aqui é uma perca única, né, bora ver que esse aqui, ah, o cutratos tá do lado de cá, tá aqui, muito bem, tá ele aí, bora jogar aqui na perca única, né, ó, tá assim meio de bandinha, né, tá tão perto que ele aqui, pronto, tá aí a tenca, ó, não é muita sorte, né, veio tudo pra cá, pro lado de cá, bora marcar, ó, ó, coordenada marcada, muito rápido, né, gente, tem que ficar esperto, se você tiver querendo dar a pausa aí pra puxar a coordenada, ele puxa, né, no primeiro vídeo eu deixei todas as coordenadas bem mais lentas aí pra vocês verem, os peixinhos aqui estão tudo no primeiro vídeo, no final do primeiro vídeo da Aqituba Exploração 1, ó, o peixe aqui tem força, hein, sai com a carpa, a carpa comendo um larginho aqui, não, a carpa não, é, ó, a perca do rio, único, quilo e meio, muito bem, não vou marcar que já tá marcado lá, gente, esse local aqui é único, viu, essa válvula caspa, ela dá trabalho, então você entrou aqui no último lugar aqui, último local, vira pra direita, posiciona o negócio que vocês aqui, de 15 a 20 metros, vocês vão jogar essa cavadinha francesa, vocês vão jogar bola de mata, vão jogar, eu vi gente pegando esse peixe com vários tipos de isca, mas a cavadinha francesa, não é que é a melhor, ela é mais exclusiva pra essa válvula caspa, né, então é uma isca que eu gostei de jogar, mas eu não vi ninguém pegando com ela, inclusive eu acho que eu peguei, foi com essa larva bem aqui, que eu vou jogar aqui agora, a larva, só lava mesmo, é muito boa, joguei lá, eu marquei lá aquele territóriozinho, pra 35 metros, se não me engano, aí já puxou lá, que é o lugar dela, né, ela não é um peixão, só um peixe difícil, ela é um peixe mais extinção no local, é mais difícil de pegar, não é fácil, mas aí vocês pegando a dica que eu tô dando pra vocês aqui, o local direitinho, tá aí, a válvula caspa, vou dar pra vocês também a coordenada, viu, anote a coordenada aí, tá aí a válvula caspa, peixinho difícil, viu, esse aqui é um peixinho difícil dessa missão, esse é o peixe da missão, na verdade, tá aí, vou botar esse peixinho na capa, tá lá, desafio completo, muito bem, ganhou o verme de 20 milímetros, vou botar, pra pegar as carras grandes, nunca gostei de peixar aqui com o freio, mas, futuramente a gente vai peixar, tá, vou mostrar aqui pra vocês, ó, 364, passei bem rapidinho ali, mas tá aí, um abração pra vocês, que divertido, tchau, Tchau, Tchau,